Todo mundo foi um bebê um dia Chorando um pouquinho, depois rindo de alegria Todo bebê faz uma palma bem cheia E tempo cresce mais, não precisa de fraldinha Todo bebê vai se divertir de montão Quando a turminha chegar, trazendo toda dimensão Todo mundo foi um bebê um dia Chorando um pouquinho, depois rindo de alegria Todo bebê faz uma palma bem cheia Quando cresce mais, não precisa de fraldinha Todo bebê vai se divertir de montão Quando a turminha chegar, trazendo toda diversão O bebê vai crescer e ficar bem fardão Quando a turminha voltar, o bebê já vai estar bem grandão Todo mundo foi um bebê um dia Chorando um pouquinho, depois rindo de alegria Todo bebê faz uma palma bem cheia E tempo cresce mais, não precisa de fraldinha Todo bebê vai se divertir de montão Quando a turminha chegar, trazendo toda dimensão Todo bebê vai se divertir de montão Quando a turminha chegar, trazendo toda dimensão Todo bebê vai se divertir de montão Faz uma fralda bem cheirinha Quando cresce mais Não precisa de fraldinha Todo bebê vai Se divertir de montão Quando a turminha chegar Trazendo toda a diversão O bebê vai crescer E ficar bem fardante Quando a turminha voltar O bebê já vai estar bem grandão